A CIDADE NO BRASIL Lições do Santuário, Verdade Presente Olá, amigo! Bem-vindo à recapitulação da série Lições do Santuário, Verdade Presente. Espero que você tenha gostado de estudar profecias e tenha experimentado as bênçãos que Deus promete aos que leem, ouvem e guardam as profecias. Nesse estudo, veremos aproximações e distanciamentos da fé adventista em relação a outras religiões cristãs. Nossa fundamentação continua sendo o texto bíblico, o Está Escrito. Poderíamos ter usado muito material para fundamentar nosso estudo, mas nós optamos unicamente pela Bíblia, por respeito a você que deseja ouvir somente a Palavra de Deus. Já ouvi muita gente dizer que os Adventistas só sabem explicar a purificação do Santuário usando os escritos de Ellen White, e que só sabemos achar 1844 em Daniel 8,14 se utilizarmos os textos de Ellen White. Sabe que, de fato, ela escreveu muito sobre expiação e o Santuário Celestial. Esse assunto foi exaustiva e delicadamente desenvolvido por ela, mas não os usei por respeito a você, ouvinte. Então, agora vamos para um teste final. Veja como você se sai com essas perguntas. Qual o melhor argumento bíblico de que o chifre pequeno de Daniel 7 e 8 não é Antíoco Epifânio? A Bíblia diz que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, mas os Adventistas do sétimo dia dizem que nossos pecados estão no Santuário Celestial. Se os pecados são perdoados na cruz, para que são mantidos no Santuário? Não foi tudo resolvido? Por que alguns cristãos comparam a IASD a uma seita? Qual a importância do estudo das sete festas de Israel? É importante estudar o Santuário Levítico em nossos dias? A resposta a qualquer uma dessas perguntas vai necessariamente desaguar em outra, porque o assunto está interligado e é impossível responder com poucas palavras. Mas vamos começar? Vamos então para a primeira questão. Como explicar que contaminação e purificação do Santuário não é invenção dos Adventistas do sétimo dia? Cristãos protestantes e evangélicos dizem que não existe contaminação e purificação do Santuário, dizem que não há transferência de pecado porque a imposição da mão é apenas identificação do pecador com sua oferta, que a doutrina do Santuário torna a obra de Jesus na cruz inacabada, e dizem também que não pode haver contaminação do Santuário Celestial de jeito nenhum. Sabe que essas questões são pertinentes e são tão importantes que se de fato protestantes e evangélicos estivessem certos, não haveria razão da existência da Igreja Adventista do sétimo dia? Por isso vamos trabalhar, porque entender a dinâmica da contaminação e da purificação do Santuário é fundamental, tanto quanto é importante o alicerce de uma casa. Observe no vídeo o pecador impondo uma mão, o sumo sacerdote não impondo nenhuma das mãos, e o sumo sacerdote impondo as duas mãos. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sacerdote oferecia um cordeiro. Levítico 1, verso 4, diz que o sacerdote punha a mão sobre a cabeça da oferta, confessando e transferindo o seu pecado. Depois, imolava a oferta e aplicava o sangue aqui no altar de sacrifícios, verso 11. Simultaneamente, outro sacerdote entrava no lugar santo com o turíbulo e oferecia incenso perfumoso. O holocausto era sacrifício diário pela tarde e pela manhã, com oferta de incenso, significando expiação temporária, até que o pecador oferecesse seu próprio sacrifício no templo. E havia também sacrifícios individuais. Levítico 4, verso 3, diz que se o sacerdote pecasse, deveria oferecer um novilho, impor a mão sobre a cabeça do novilho, confessando seus pecados, e deveria sacrificá-lo, verso 4. Outro sacerdote levava o sangue da oferta para o lugar santo, verso 5, E o aplicava aqui nesse altar, verso 7. E se toda a congregação pecasse? Levítico 4, verso 13. Então o povo também oferecia um novilho, verso 14. E os anciãos da congregação punham as mãos sobre a cabeça do novilho, verso 15. E o sacerdote levava o sangue para o lugar santo, verso 16, aplicando-o aqui no altar de incenso. E se um príncipe pecasse? Verso 22. O príncipe oferecia um bode, verso 23. Punha a mão sobre a cabeça do bode e o imolava, verso 24. O sacerdote aplicava o sangue no altar de sacrifícios, verso 25. E se qualquer pessoa pecasse, verso 27, uma pessoa como eu e você? Então devia oferecer uma cabra, transferir seus pecados com imposição de mão, e então o sacerdote aplicava o sangue aqui no altar de sacrifícios. Versos 28, 29 e 30. Durante o ano inteiro, o santuário ia sendo contaminado, assumindo os pecados. Na cerimônia anual do dia da expiação, o santuário era purificado. Então vamos agora para Levítico, capítulo 16. Os versos 5 e 6 nos informam que os animais que faziam parte da expiação eram um carneiro para o holocausto, um novilho, um bode para o senhor, e um bode chamado emissário ou azazel. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo pela primeira vez com o incensário, Levítico 16, 12 e 13. Oferecia incenso e as orações do povo em nome do Cordeiro de Deus subiam o Cordeiro que morreria no futuro. Depois, o sumo sacerdote saía para o pátio e sacrificava o novilho. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo pela segunda vez com o sangue do novilho. Aplicava-o aqui no propiciatório, verso 14. Depois, no altar de incenso e no altar de sacrifícios. Então, sacrificava o bode para o senhor. Voltava para o Santíssimo, Aplicava o sangue do bode para o senhor aqui no propiciatório, verso 15. Depois, no altar de incenso, verso 16. E no altar de sacrifícios, verso 18. Levítico 16, verso 19, diz que o sangue aplicado na Arca da Aliança, no altar de incenso e no altar de sacrifícios, purifica o santuário das impurezas dos filhos de Israel. Observe que interessante! Aqui, o sangue contamina e aqui o sangue purifica. Contaminação, purificação. Agora, pense e responda. Onde os pecados retirados do santuário estão agora? Acertou quem disse que estão sobre o sumo sacerdote, porque ele assumiu as impurezas que estavam no santuário. Percebeu que não houve imposição de mão sobre o novilho e nem sobre o bode para o senhor? Era sangue incontaminado do novilho e do bode para o senhor, que purificou o santuário. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Levítico 16, 20. Era a vez desse bode aqui fazer expiação. O sumo sacerdote empunha as duas mãos sobre a cabeça do bode emissário, verso 21, fazendo expiação punitiva. Lançava sobre ele toda a culpa pela maldade que há no mundo inteiro. A expiação redentiva aconteceu aqui, com o sangue do novilho e do bode para o senhor. E a expiação punitiva, aqui, com o bode Azazel, que era enviado vivo para o deserto. Então, o sumo sacerdote trocava as vestes de linho branco pelo traje de luxo com peitoral de pedras preciosas, verso 24, e sacrificava este carneiro aqui, sem posição de mãos, em holocausto. O holocausto representa a cruz, representava a graça, garantia do perdão, garantia de salvação. Toda a cerimônia era encerrada com graça. Uma linda parábola da purificação do santuário celestial, que hoje no céu é com sangue superior, o sangue de Jesus. Agora que foi desenhado, ficou mais claro? Uma mão, nenhuma mão, as duas mãos. Didática divina para ensinar doutrina nas entrelinhas. Porque, de fato, não há um texto na Bíblia que diga que a imposição de mão era para transferência. Não está nas linhas, mas o vídeo permitiu que a gente fizesse leitura nas entrelinhas. E isso também não é invenção adventista. Isso é uma técnica de literatura. Precisamos fazer leitura nas entrelinhas o tempo todo na vida. Encontramos conteúdos nas entrelinhas o tempo todo na Bíblia. As profecias foram dadas nas entrelinhas, caso contrário, as fogueiras de queima total, as Bíblias, teriam destruído todos os exemplares. Aqui no quadro, temos a posição distinta de cada grupo. Para os adventistas, a imposição de uma mão significa transferência do pecado do pecador para o animal que morria e tinha o seu sangue contaminado, aplicado no santuário. Portanto, contaminação do santuário. Outra coisa, para os adventistas do sétimo dia, o perdão só era alcançado depois que o sangue era aplicado no santuário. E atenção para isto. A ação do pecador de levar o cordeirinho e oferecer o cordeirinho no santuário representava a fé do pecador no cordeiro que viria. Mas para cristãos protestantes e evangélicos, a salvação era, sim, obra. A ação do pecador. Porque entendem que antes da cruz, a salvação não era pela graça mediante a fé, mas pela obediência à lei. Então, o que acontecia no santuário do Antigo Testamento era assim. O pecador levava a sua oferta, o apresentava no santuário e orava com imposição da mão, como que dizendo assim, essa daqui é a minha oferta. Aqui está o meu pedido de perdão. Identificação. A imposição da mão sobre a cabeça do animal era unicamente para identificar o pecador com sua oferta. Pronto. Já que pensam que salvação antes da cruz era pela obediência à lei, então bastava obras de obediência. Por isso que, para nossos irmãos cristãos, não havia transferência de pecado, muito menos contaminação do santuário. Mas eu quero perguntar uma coisa. Se a imposição da mão era apenas a identificação do pecador com sua oferta, como é que eu explico a imposição com uma mão? Depois, nenhuma das mãos. E depois, com duas mãos. A resposta está nas entrelinhas. Porque não era a mesma coisa. Havia significados diferentes. Todos os dias, o santuário era contaminado com os pecados do povo, transferidos para o animal e transferidos para o santuário. No dia da expiação, novilho e bode faziam expiação sem imposição de mãos. Ou seja, o sangue do novilho e do bode para o Senhor eram os responsáveis pela purificação do santuário, justamente porque não recebiam pecado por transferência. Observe aqui que o sumo sacerdote não impunha a mão sobre o novilho e sobre o bode para o Senhor. Esse sangue do novilho e do bode para o Senhor purificava o santuário. No fim do dia da expiação, os pecados estavam sobre o sumo sacerdote. Lembra que ele, o sumo sacerdote, aplicava o sangue incontaminado do novilho e do bode para o Senhor no santíssimo, depois no santo e depois no pátio, limpando de dentro para fora. Portanto, quando retirava o pecado do santuário, ele, o sumo sacerdote, os assumia. Então, com os pecados retirados do santuário sobre ele, se aproximava do bode emissário, que representa Satanás, e impunha as duas mãos. Veja que informação robusta nas entrelinhas. Com as duas mãos sobre a cabeça daquele que é, simbolicamente, o maior responsável pelos pecados do mundo, o sumo sacerdote fazia transferência. Como posso dizer que não havia transferência de pecado no santuário? Mas o melhor argumento de que existe, sim, contaminação e purificação do santuário, vem agora. Vamos para a Bíblia? Paulo diz que na cruz Jesus é maldito. Lembra desse verso? Está aqui, em Galatas 3, verso 13. Diz que na cruz Jesus é maldito. Por que Jesus foi chamado de maldito na cruz? Porque pecado mata. E a maldição da lei é que todo pecador tem que morrer. A Bíblia diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, em Romanos 7, 12. Então, vou repetir. Jesus era maldito na cruz porque assumiu os pecados da humanidade que estavam sobre ele. No Getsemane, algumas horas antes da cruz, o Pai transferiu os pecados da humanidade sobre os ombros de Jesus. Exatamente como acontecia no santuário da terra. O pecador orava e, simbolicamente, seus pecados eram transferidos para a oferta que morria e era colocado no altar de sacrifícios que representava a cruz. Pois no Getsemane, o Pai transferiu os pecados da humanidade sobre Jesus que foi pregado na cruz e morreu. Agora pense e responda. Jesus foi contaminado com os nossos pecados? O sangue do animal que recebia a imposição de mão ficava contaminado. E era isso o que contaminava o santuário. O pecado era transferido do pecador para o sangue do animal e aplicado no santuário que ficava contaminado. Em Mateus 27, 46, está escrito que Jesus bradou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus se sentia desamparado? Por causa da transferência. No Getsemane, a divindade rompeu-se pela primeira vez quando Jesus foi contaminado com os pecados da humanidade. Quando o Pai transferiu os pecados da humanidade sobre seus ombros. Divindade que se reuniu novamente na manhã da ressurreição porque nosso Salvador venceu o desafio por nós. 1 João 3, 4 diz que pecado, pecado é a transgressão da lei de Deus. E o pecado precisou ser pago com morte. A transgressão de Adão e Eva só foi anistiada porque o autor da lei resolveu obedecer a exigência da lei sujeitando-se à sua própria lei. Jesus sujeitou-se ao seu próprio decreto de morte. E muita gente cristã acha que Jesus aboliu a lei cravou a lei, tornando-a inútil na cruz. Bem o contrário disso Jesus submeteu-se ao seu próprio decreto que dizia Romano 6, verso 23 precisamos ler esse verso está aqui, olha o salário do pecado é a morte então para que o pecador não morra para sempre ele, o criador da lei, morreu com isso anulou a sentença de morte exigida pela lei que estava sobre nós uma loucura o tamanho do amor de Jesus por esse planeta pequeno e rebelde agora pense nos pré-requisitos para Jesus morrer em nosso lugar ele precisava ser humano então encarnou-se o Espírito Santo reduziu Jesus a um óvulo fecundado e o pôs no útero de Maria loucura Jesus precisava ser obediente à lei e foi obediente até a morte morte de cruz o pior tipo de morte loucura Jesus precisava assumir os nossos pecados por isso no Getsemane foram transferidos sobre seus ombros e ele sofreu a agonia da segunda morte a segunda morte é a morte sem esperança loucura e para que ninguém fizesse confusão a confusão que tem sido feita com sua lei Jesus ainda nos alertou Mateus capítulo 5 verso 17 esse verso também é muito importante diz assim Mateus 5 verso 17 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim revogar mas cumprir muitos líderes religiosos que rejeitam a lei que ensinam que a lei foi abolida e que guardar a lei é ficar preso ao Antigo Testamento utilizam os textos do Antigo Testamento e utilizam a imagem da Arca da Aliança que também está no Antigo Testamento para pedir dízimos e ofertas para os fiéis um dia todos seremos chamados a comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas ao juiz de toda a terra concluindo contaminação e purificação do santuário não é invenção adventista do sétimo dia é doutrina bíblica o vídeo nos permitiu ver a dinâmica da contaminação e da purificação do santuário levítico a transferência do pecado através da imposição de uma mão depois a purificação com sangue sem imposição de nenhuma mão e a transferência da culpa sobre Azazel com a imposição de duas mãos o vídeo nos permitiu ver que a cruz foi sem dúvida a mais importante das obras de Jesus mas foi uma delas porque antes da cruz teve sua separação como cordeiro quando Jesus entrou a sua entrada triunfal em Jerusalém teve a Santa Ceia quando ele encerrou a velha aliança e iniciou a nova aliança teve o Getsemane quando recebeu a transferência dos pecados da humanidade sobre ele e pela primeira vez a divindade se rompeu e teve a cruz depois da cruz teve sua ressurreição sua ascensão sua investidura o início do ministério sacerdotal de Jesus o início do juiz investigativo e ainda falta a segunda vinda dizer que não pode haver contaminação no santuário celestial de jeito nenhum é não entender o grande conflito entre o céu e a terra porque foi no éden de Deus que o pecado começou está tudo certo questão 2 como encontrar o juízo investigativo de 1844 em Daniel 8,14? acho que essa é a questão mais importante de todas porque Daniel 8,14 é considerado por nós adventistas um dos textos mais importantes da nossa fé e é também o mais seriamente combatido o verso diz assim até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado então muitos dizem onde está 1844 nesse verso? onde está o tal juízo investigativo nesse verso? bom, talvez você tenha percebido que já traçamos sobre esse assunto já começamos a responder essa questão na questão anterior porque tudo começa pela contaminação e purificação do santuário que se for bem compreendido resolve muito desse conflito desse desentendimento então vamos continuar o nosso trabalho olha vamos sugerir algumas explicações a primeira explicação é assim se você tiver pouco tempo e precisar responder essa questão de modo bem resumido então desenhe essa coluna de Daniel 7 aqui está ela a profecia informa que vão se passar quatro impérios mundiais vai passar o império do chifre pequeno cujas ações recebem destaque em seguida vemos a cena de um tribunal montado no céu e o último ato na coluna de Daniel 7 observe é a volta de Jesus o reino de Deus na terra a volta de Jesus aparece logo depois do juízo investigativo pronto está tudo aqui mas se não for suficiente nós podemos dar uma resposta uma outra resposta com mais detalhes veja essa é a segunda explicação observe as colunas do capítulo 2 7 e 8 de Daniel falam da sucessão dos mesmos impérios mundiais nos capítulos 7 e 8 as ações do chifre pequeno estão em destaque no capítulo 7 o chifre pequeno muda os tempos e a lei de Deus e persegue o povo de Deus no capítulo 8 o chifre pequeno pisa o santuário e a verdade no capítulo 7 Deus mostra que vai intervir e apresenta a sala do juízo no capítulo 8 também Deus avisa que vai intervir e oferece a data da intervenção que é exatamente o juízo o verso diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado em Daniel 8,14 uma terceira explicação já tem uma resposta um pouco mais completa observe que nós vamos agora inserir o capítulo 9 a explicação aí está os capítulos 2 7 e 8 de Daniel falam da sucessão dos mesmos impérios mundiais os capítulos 7 e 8 destacam as ações do chifre pequeno no capítulo 7 Deus mostra que vai intervir e apresenta a sala do juízo no capítulo 8 também Deus avisa que vai intervir e oferece a data da intervenção só que ele mostra a data da intervenção em forma de charada Deus diz que vai intervir até 2300 tardes e manhãs ou seja seria preciso esperar 2300 anos aí no capítulo 9 Deus oferece o ponto de largada da charada que apareceu em Daniel 8,14 o ponto de largada da charada é a expressão sabe e entende no verso 25 do capítulo 9 pronto tudo muito simples e interligado vamos para a quarta explicação agora tem mais detalhes é uma resposta mais ampla e aqui estão os capítulos em grupo de 7 em 7 verifique a sequência dos acontecimentos Deus avisa que vai passar o império do ouro da prata do bronze e do ferro depois desses reinos virá um reino que não passará o reino de Jesus Cristo no verso 45 agora veja a coluna de Daniel 7 Deus nos informa que passará o império do leão império do urso império do leopardo império do terrível espantoso e do chifre pequeno mostra a sua intervenção na terra que é a sala do tribunal montada no céu o juiz investigativo que acontece logo antes da instauração do reino de Deus na terra e no capítulo 8 Deus mostra que vai passar o império do carneiro o império do bode o império do chifre pequeno e bem aqui logo após as ações do chifre pequeno veja o verso 13 alguém pergunta até quando então Deus responde até quando até 2300 tardes manhãs o capítulo 9 veja a coluna do capítulo 9 está dividido em duas partes na primeira parte de Daniel Daniel pergunta sobre 70 anos a segunda parte de Daniel 9 é a resposta de Deus só que sobre 70 semanas temos aqui um trocadilho divino vamos desmiuçar esse quadro veja como as informações se ampliam a cada novo capítulo no capítulo 2 faltam duas informações mas o capítulo 7 oferece essas duas informações o chifre pequeno e o juízo os capítulos 7 e 8 mencionam as ações do chifre pequeno no capítulo 8 alguém pergunta até quando e o capítulo 8 oferece a data da intervenção do altíssimo por causa do chifre pequeno no fim no capítulo 7 o profeta está adoentado veja lá no verso 28 está empalidecido e no fim do capítulo 8 o profeta está de novo adoentado no verso 27 no fim do capítulo 7 o profeta passa mal por causa das ações do chifre pequeno no fim do capítulo 8 o profeta passa mal por causa das duas mil e trezentas tardes e manhãs observe que o verso 27 diz que ninguém entendia as duas mil e trezentas tardes e manhãs pois a ampliação do capítulo 8 está no capítulo 9 a resposta das duas mil e trezentas tardes e manhãs que não foi entendida no capítulo 8 foi reexplicada no capítulo 9 dos versos 24 a 27 e a quinta explicação é assim agora nós precisamos aproximar a coluna das sete festas de Israel assim tudo junto em colunas de sete em sete do todo para as partes vamos achar 1844 em Daniel 8 14 agora Daniel 8 14 diz até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado as palavras chave desse verso são santuário e purificado santuário e purificado combina com qual das festas de Israel pensa bem a festa da expiação pois a festa da expiação é a festa da purificação do santuário aponta para o início de um julgamento no céu antes da volta de Jesus porque em Daniel 7 verso 10 está escrito que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros no céu no capítulo 8 Deus oferece a data do início desse julgamento celestial que purifica o santuário agora dê mais um passo para a direita e vamos para Daniel 9 aqui está em Daniel 9 o ponto de largada das duas mil e trezentas tardes e manhãs o ponto de largada das duas mil e trezentas tardes e manhãs são as 70 semanas que começam em 457 antes de Cristo e termina em 1844 457 a.C. é a data mais apropriada porque até magistrados foram destacados para acompanhar a comitiva que voltava do cativeiro pronto está tudo nesse quadro sabe que certa vez ouvi alguém dizendo que achava um absurdo dizer que Daniel não entendeu as duas mil e trezentas tardes e manhãs essa pessoa disse assim imagina você irmão que Deus manda o anjo Gabriel explicar para o profeta uma coisa e o profeta não entende seria muita incompetência do anjo Gabriel não acham? mas sabe que não é que Gabriel foi incompetente Daniel é que foi humano e ele continuou sem entender até o capítulo 12 dá uma olhada em Daniel 12 verso 4 Deus diz para o profeta Daniel encerra as palavras e sela o livro e como Daniel não entendia mesmo no verso 9 Deus falou para Daniel vai Daniel porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim hoje nós sabemos que o tempo do fim profético foi 1798 e que nesse tempo o livro de Daniel foi deselado você entendeu tudo? se disserem para você como achar 1844 em Daniel 8 14 faça o quadro levante as colunas de sete em sete com as festas de Israel caminhe para frente a partir da expiação porque o conteúdo está todo ali percebeu como é importante a compreensão das festas de Israel? mas antes de encerrar um comentário ainda sobre as festas de Israel observe o quadro para os adventistas do sétimo dia Páscoa e Pães Asmos significa a morte e sepultamento de Jesus primícias ressurreição de Jesus pentecostes a investidura de Jesus trombetas Jesus anunciando períodos proféticos sobre o tempo do fim expiação Jesus presente na sala do tribunal iniciando o juízo investigativo no céu e a festa de tabernáculos à volta de Jesus mas cristãos protestantes e evangélicos interpretam as festas assim olha compare os dois entendimentos observe os quadros o que é flagrante o que você olha e vê de cara aqui eu vejo Jesus em cada festa como protagonista aqui Jesus até se apresenta mas é coadjuvante é ou não é flagrante isso que são os adventistas que são seita porque seita é termo pejorativo destinado a grupos religiosos que tiram Jesus do centro da mensagem concorda comigo que tem muita gente precisando rever seus conceitos sobre o adventismo como conciliar Daniel 8 e 9 e por que isso é importante essa é uma questão de extrema importância porque para muitos cristãos o capítulo 8 de Daniel fala de um assunto e o 9 de outro assunto os cristãos em geral associam as ações do chifre pequeno de Daniel 8 a antíoco epifânio e as 2.300 tardes de manhã seriam por exemplo 1.150 dias profanados por ele no templo de Jerusalém o capítulo 9 estaria relacionado a coisa totalmente diferente do capítulo 8 porque cristãos protestantes e evangélicos separam as 70 semanas de Daniel 9 24 a 27 das 2.300 tardes e manhãs e a última semana das 70 semanas de Daniel 9 é lançada para o futuro abrindo um intervalo na maior profecia de tempo da Bíblia intervalo que não aparece na Bíblia de jeito nenhum nem nas linhas e nem nas entrelinhas e essa questão é de extrema importância porque a teoria do intervalo que lança a 70ª semana para o futuro desmonta a engrenagem formidável que existe entre as profecias de tempo da Bíblia então vamos trabalhar nos capítulos 8 e 9 de Daniel a palavra visão é traduzida de duas formas diferentes por razão e por maré razão significa visão no sentido amplo maré também significa visão mas é como se fosse num sentido mais específico então vamos para o texto veja nós temos aqui no quadro o capítulo 8 e o capítulo 9 o verso 1 de Daniel 8 diz assim que Daniel teve uma razão o verso 2 quando a razão veio a Daniel ele estava em Susã verso 13 um anjo pergunta até quando até quando vai a visão do santuário e da verdade sendo pisados verso 15 Daniel procura entender a razão verso 16 uma voz diz para o anjo Gabriel fazer Daniel entender a maré o verso 17 diz assim a razão se refere ao tempo do fim e o verso 26 veja a maré que é sobre as tardes e manhãs se refere a dias muito distantes verso 27 Daniel se espantava com a maré e ninguém entendia a maré que são as duas mil e trezentas tardes e manhãs agora observe no quadro o capítulo 9 de Daniel esse capítulo começa com uma longa e linda oração de Daniel em seguida a segunda parte do capítulo trata da maré o verso 21 diz que vários anos depois Daniel vê o anjo Gabriel que havia visto antes a princípio na razão e o verso 23 diz assim o anjo diz para Daniel considerar e entender a maré que o prefeta não havia entendido que são as duas mil e trezentas tardes e manhãs a purificação do santuário por isso a parte final do capítulo 9 que vai dos versos 24 a 27 é a explicação da maré o capítulo 7 amplia as informações do capítulo 2 o 8 amplia as informações do capítulo 7 e o capítulo 9 amplia as informações do capítulo 8 assim os conteúdos se processam agora meu amigo depois de tantas evidências bíblicas não continue acreditando na teoria do intervalo que separa as 70 semanas das duas mil e trezentas tardes e manhãs não acredite nesse tal de arrebatamento secreto estabelecido no intervalo que também não tem fundamentação bíblica o conselho de Jesus é quem lê entenda Jesus quer dizer mergulhe vá fundo parabéns para você que chegou até aqui qual o melhor argumento bíblico de que o chifre pequeno de Daniel 7 e 8 não é antíoco epifânio ah eu gostaria é que o chifre pequeno de Daniel 7 e 8 fosse mesmo o tal de antíoco epifânio sabe por que tudo seria muito mais simples mas o chifre pequeno que aparece nos capítulos 7 e 8 de Daniel que mudou os tempos e a lei de Deus subtraindo o segundo mandamento dividindo o décimo e trocando o sábado pelo domingo não foi antíoco epifânio o melhor argumento vem agora sabe como é que o chifre pequeno mudou os tempos a bíblia diz assim em Daniel 7 e 25 proferirá palavras contra o altíssimo magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei cuidará em mudar os imén que significa tempo relacionado a calendário também podemos ler Daniel 7 e 25 assim veja proferirá palavras contra o altíssimo magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar o calendário e a lei é verdade que antíoco epifânio quase dois séculos antes de cristo proibiu os judeus de guardarem o sábado mas ele nunca teve nada a ver com mudança de calendário outra coisa já ouvi gente sincera dizendo que o sábado se perdeu no tempo com as mudanças de calendário mas presta bem atenção nesse detalhe olha Jesus a mãe de Jesus todos os apóstolos guardavam o sábado e todos utilizavam o calendário juliano que seguia o ciclo semanal de sete dias como hoje de lá pra cá houve uma mudança de calendário o calendário juliano foi substituído pelo gregoriano em 1582 pelo papa gregório quando ele fez essa mudança excluiu 10 dias você pode conferir nos livros de história que o mês de outubro de 1582 vai do dia 4 para o dia 15 10 dias foram excluídos só que o dia 4 foi uma quinta-feira e o dia 15 foi uma sexta-feira o mês foi mexido mas não houve qualquer alteração no ciclo semanal ó amigo estude informe-se não se deixe enganar vivemos num conflito cósmico envolvendo um poderoso anjo caído que queria ser igual a Deus desejou reformar o céu e acabou expulso do céu então resolveu fazer uma reforminha na terra mudando os tempos e a lei de Deus e esse anjo caído tem sido bem sucedido levando multidão de pessoas do mundo inteiro ao erro há multidões que precisam ser alertadas enquanto há tempo sua família precisa saber toda a verdade claro que eu preferia que um poder previsto na profecia bíblica que mudaria os tempos e a lei de Deus que pisaria o santuário que pisaria a verdade fosse mesmo antigo e epifânio claro mas diante dessas evidências bíblicas tão robustas eu só posso repetir o conselho de Jesus para você quem lê entenda a bíblia diz que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar mas os adventistas dizem que nossos pecados estão no santuário celestial se os pecados são perdoados na cruz para que são mantidos no santuário não foi tudo resolvido na cruz sim tudo completamente resolvido na cruz mas não foi tudo encerrado isso não é nenhuma heresia porque foi Deus quem inventou o sistema isso acontecia no santuário da terra veja como se processava o perdão no santuário levítico porque o pecador sempre recebia o perdão na hora mas os pecados ficavam sim registrados no santuário o que acontecia quando o povo todo pecava o povo trazia um novilho levítico 4 verso 14 os anciãos impunham as mãos sobre o novilho e o pecador imolava o novilho verso 15 o sangue era levado pelo sacerdote para o lugar santo que a bíblia chama de tenda da congregação verso 16 e aplicado no santuário verso 18 agora observe o que está escrito no finalzinho do verso 20 o que está escrito lá eles serão perdoados assim que o sangue era aplicado o pecador era perdoado e ficava em paz os pecados haviam sido assumidos pelo santuário vamos ver mais um caso e se o príncipe pecasse levava um bode verso 23 o sangue era aplicado no altar de sacrifícios verso 25 e os pecados eram perdoados verso 26 pronto os pecados do príncipe ficavam no santuário e ele voltava para a casa perdoado e em paz mais um exemplo Levítico 4 verso 27 diz que se uma pessoa qualquer pecasse então devia levar uma cabra verso 28 o sangue da cabra era aplicado também no altar de sacrifícios verso 30 e o verso 31 diz que os pecados eram perdoados na hora os pecados eram perdoados assim que aplicados no altar do santuário é muito comum dizerem que o adventismo é seita porque ensina que os pecados ficam registrados no santuário nos livros do santuário celestial e que a bíblia ensina que os nossos pecados são lançados no fundo do mar e que Deus já não se lembra mais deles está certo quando a bíblia diz que nossos pecados perdoados estão no fundo do mar é a mesma coisa que dizer que eles estão no santuário celestial tanto faz dizer que eles estão lá no alto no santuário ou lá embaixo no fundo do mar porque isso significa dizer que os pecados já não estão mais na mente ou no coração para se entender a realidade do ministério de Jesus acontecendo hoje no céu é preciso entender bem a sombra os tipos apresentados em forma de parábola no santuário levítico no santuário do antigo testamento meu amigo se você ainda está com dúvidas acalme-se esse assunto precisa mesmo sedimentar afinal como já vimos em Daniel 8 10 e 11 um poder na terra deitou por terra a verdade deitou por terra o santuário os temas envolvendo o santuário foram pisados a pés de ferro por centenas e centenas de anos e é hora de virem à superfície a bíblia diz que os sábios entenderão e está na hora porque o tempo está próximo no santuário levítico o pecador recebia perdão na hora mas os pecados ficavam sim registrados no santuário e o mesmo acontece no céu veja alguns motivos porque uma vez salvos precisamos permanecer salvos é isso que a bíblia diz aqui em Colossenses 1 13 14 22 Paulo escreveu que Jesus nos libertou do império das trevas nos deu a remissão dos pecados para vivermos santos inculpáveis irrepreensíveis não existe nenhum verso na bíblia que diz que uma vez salvo salvo para sempre o que existe é que precisamos permanecer outro motivo a bíblia diz que no santuário celestial recebemos poder para permanecer podemos encontrar isso em Hebreus Hebreus capítulo 4 verso 16 ali Deus nos convida a chegar a Cristo no santuário celestial porque ele é amoroso ele tem misericórdia e nos socorre em nossa necessidade terceiro motivo assim como os pecados ficavam registrados no santuário levítico para expiação para juízo os pecados ficam registrados no santuário celestial hoje para juízo também porque um dia Deus trará juízo todas as coisas quer sejam boas quer sejam más certa vez uma aluna me fez uma pergunta muito interessante ela disse assim professora nossos pecados foram perdoados na cruz e eu disse para ela que sim totalmente então ela me perguntou novamente por que então os pecados ficam registrados no santuário eu disse para ela imagine o milênio os salvos reunidos lá e você junto então você descobre entre os redimidos entre os salvos um bandido conhecido de sua pequena cidade na velha terra suponhamos que você vá ligeiro até Jesus e diga mais ou menos assim para Jesus senhor o fulano de tal aquele ali era bandido bandido perigoso lá numa cidadezinha minha na terra será que ele deveria mesmo estar aqui então vai ser nesse momento que Deus vai abrir o livro da vida do senhor fulano de tal e vai dizer aqui está o registro do crime e ao lado você lê perdoado maravilhosa graça maravilhosa graça de Jesus é por isso que os registros permanecem no céu para confirmação teremos tantas perguntas para fazer durante o milênio a igreja adventista do sétimo dia jamais ensinou que Jesus não terminou sua obra na cruz mas o que está claro na bíblia é que ele não encerrou seu ministério na cruz não há nada errado com o sacrifício de Jesus na cruz o que era preciso fazer na cruz para nos livrar da sentença da morte eterna Jesus fez muito bem feito mas a bíblia diz sim em Hebreus 9 23 já lemos esse verso que era preciso que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com sacrifícios animais mas as coisas celestiais o santuário celestial é purificado com sacrifício superior ao sacrifício de Jesus e isso ninguém pode mudar sabe que tem gente que acha um absurdo a ideia de que o santuário celestial precisa de purificação mas é a bíblia que diz isso e é o que acabamos de ler tem mais um verso interessante em Levítico olha Levítico 16 verso 19 diz assim diz que o santuário levítico precisava ser purificado das impurezas dos filhos do Israel literal e o santuário celestial precisa ser purificado das impurezas do Israel espiritual que somos eu e você hoje o santuário celestial se purifica com o sangue superior o de Jesus Cristo esta é a nova aliança a passagem do sangue de bodes e touros para o sangue superior se estamos na nova aliança não é porque a lei foi abolida se estamos na nova aliança é porque o sangue apresentado no céu agora é superior ao sangue de Jesus a nova aliança foi celebrada pela primeira vez por Jesus na cerimônia da santa ceia a nova aliança jamais significou que a lei foi cravada na cruz alguém muito desavisado escreveu que Jesus nos libertou da maldição da lei e em consequência da própria lei mas não há um só verso bíblico que diga isso pois experimente dirigir em alta velocidade experimente entrar numa loja e subtrair uma peça que você gostou muito sem pagar experimente tirar a vida de um animal indefeso para ver como é que a lei foi abolida ah só o sábado que foi abolido não foi abolido nós fomos libertos da maldição da lei isso é bíblico porque a lei ordenava a morte do pecador e sem a cruz cada um de nós nasceria viveria morreria por qualquer motivo e só para nunca mais sem ressurreição sem qualquer esperança essa era a sentença maldita agora escrever na internet e ensinar nos púlpitos das igrejas que por causa da maldição da lei Jesus morreu na cruz e aboliu a lei isso é mentira que Deus nos livre de ensinar mentiras agora vamos tentar mais uma ilustração para ajudar você a entender o que estamos falando aqui que é coisa muito séria lembra que no santuário levítico o sumo sacerdote aplicava o sangue que purificava na tampa da arca da aliança lembra o que estava guardado dentro da arca da aliança as tábuas dos dez mandamentos escritos com o dedo de Deus o sangue aplicado ali representava a resposta de obediência à lei representava uma prestação de contas à lei por isso Jesus morreu na cruz para pagar a conta da humanidade Jesus vem ao mundo morrer na cruz por nós para pagar a conta que é nossa nem era dele e aproveita e crava o credor o autor da lei paga a dívida e mata o credor Jesus paga a nossa conta a nossa dívida e pergunta ao credor se estava tudo certinho se a dívida estava quitada isso é uma resposta de obediência à lei é assim que gente honesta faz quando paga suas contas ela quer ter certeza de que não deve mais nada por isso sangue aplicado em cima da arca da aliança e já que estamos falando da arca da aliança tão exibida em muitas igrejas cristãs vamos para mais uma reflexão se a lei tivesse sido cravada na cruz abolida mesmo o que é que os anjos esculpidos em cima da arca da aliança estariam fazendo ali se a lei tivesse sido cravada na cruz para a abolição não seria mais lógico os anjos esculpidos em cima da cruz mas o que esses anjos observam aqui em cima da arca da aliança é justamente o juízo os anjos observam com especial interesse como Deus vai combinar a força da lei com a opção da graça como Deus vai combinar a exigência da lei e a benevolência da graça para salvar cada pecador tem gente que diz que não acredita que Deus precisa de livros no céu para fazer qualquer contabilidade e de fato Deus não precisa mesmo até porque a bíblia não foi escrita para Deus mas para seres humanos como eu e você veja em Daniel 7 ali os registros os livros são abertos na sala do trono e esses livros abertos levarão a sentença final é isso que diz o salmo 85 verso 10 veja salmo 85 verso 10 diz assim a misericórdia e a verdade se encontraram a justiça e a paz se beijaram a união da misericórdia com a verdade da justiça e o amor mas não se esqueça amigo seja você quem for de que religião for guarde bem esse verso sem desconsiderar a gravidade do pecado considere as palavras de Romano 5 verso 20 que diz que onde abundou o pecado superabundou a graça Deus também avisou que ele não levará em conta o tempo de ignorância você já se perguntou por que o diabo ainda não morreu se ele teve a cabeça pisada na cruz Jesus não fez isso porque Jesus tem um cronograma ele segue esse cronograma a Bíblia diz que o diabo morrerá depois do milênio quando será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre está em Apocalipse 20 verso 10 está tudo nesse cronograma divino e quando estudamos profecias bíblicas ele apresenta o seu cronograma para que entendamos os tempos e as estações que vivemos por que alguns cristãos comparam a igreja adventista do sétimo dia a uma seita seita é um termo pejorativo destinado a grupo herético que defende conceitos estranhos a Bíblia um dos principais motivos para tal acusação é a doutrina do santuário muitos cristãos afirmam que Jesus já pagou todos os pecados na cruz e que a doutrina do santuário é invenção adventista então eu apelo a você aí meu amigo que pensa assim que analise com calma no espírito do Senhor o conceito de salvação entre três grupos cristãos os cristãos católicos os cristãos protestantes evangélicos e os cristãos adventistas os cristãos católicos entendem que a salvação está diretamente relacionada a obediência aos sacramentos adotados pela igreja como por exemplo batismo eucaristia penitência para os cristãos protestantes e evangélicos a salvação era alcançada pelas obras antes da cruz através dos vários sacrifícios de animais e depois da cruz a salvação passou a ser pela graça por isso os cristãos evangélicos e protestantes entendem que a lei foi abolida na cruz agora antes de explicarmos o conceito de salvação para os adventistas do sétimo dia preste bem atenção nesse detalhe porque nós vamos ler um verso que está em Apocalipse 14 versos 6 e 7 aqui diz assim que Deus chama os cristãos para proclamar um evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra e se o evangelho é eterno é porque é invariável você não acha lógico isso? então se os cristãos católicos ensinam que o evangelho é servo da igreja porque a igreja sim é instrumento de salvação e os conceitos se submetem a orientação da igreja isso não é o evangelho eterno e se os cristãos protestantes e evangélicos ensinam que antes da cruz a salvação era pelas obras por isso os sacrifícios e que depois da cruz passou a ser pela graça um evangelho antes outro depois isso também não é evangelho eterno então o que é o evangelho eterno? vamos ver o que a bíblia diz Gênesis 2 verso 17 bem aqui no primeiro livro da bíblia diz assim que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do bem e do mal eles morreriam no mesmo dia eu pergunto Adão e Eva comeram o fruto? e eles morreram no dia em que comeram o fruto? não e por que não? se Deus executasse os dois no mesmo dia Deus teria sido justo? sim ou não? sim né? porque Deus avisou que no dia em que comessem do fruto certamente morreriam então por que não morreram no mesmo dia? por causa da graça porque Deus ofereceu graça graça é dom imerecido eles mereciam morrer mas Deus ofereceu a eles graça dom que eles não mereciam agora vamos para mais um verso Gênesis 3 verso 21 aqui está diz que Deus faz vestimenta de pele para o casal é que Deus sacrifica um cordeiro inocente o cordeiro inocente derrama seu sangue por eles Deus coloca sobre aquele cordeirinho no Éden toda a culpa do casal agora o que salvou Adão e Eva de morrerem naquele mesmo dia? outra pergunta quem providenciou o cordeiro que morreu ali na porta do jardim do Éden para salvar Adão e Eva? Deus o que salvou o casal foi a graça divina o dom imerecido o que salvou Adão e Eva lá no jardim do Éden antes de tudo foi a graça oferecida por Deus receberam graça mediante a fé que demonstraram no cordeiro de Deus que viria foram salvos porque tiveram fé no cordeiro morto desde a fundação do mundo esse é o evangelho eterno Deus deu um cheque predatado e eles confiaram que no futuro o cheque seria depositado confiaram na promessa de Deus agora veja Hebreus capítulo 11 verso 6 Hebreus capítulo 11 verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus esse verso se refere a Abel a Enoque a Noé os patriarcas do antigo testamento esse verso diz que sem fé seria impossível Abel agradar a Deus seria impossível que Enoque agradasse a Deus seria impossível qualquer pessoa do antigo testamento agradar a Deus esse é o evangelho eterno quem disse que salvação no antigo testamento era pelas obras nenhum deles foi salvo por guardar a lei mas pela graça mediante a fé e todos eles obedeceram a lei como resposta a graça recebida antecipadamente e é assim que os adventistas do sétimo dia entendem a salvação para os cristãos adventistas do sétimo dia a salvação antes da cruz era alcançada pela graça mediante a fé e depois da cruz a salvação também é alcançada pela graça mediante a fé graça é o presente divino e fé é a resposta humana evangelho eterno o mesmo antes da cruz e depois da cruz outra acusação seríssima é que a doutrina do santuário esvazia a cruz mas quem diz isso não conhece a abrangência da cruz como se nada mais acontecesse antes e depois da cruz por isso vamos analisar juntos a obra de Jesus na cruz e no santuário celestial na cruz Jesus foi o cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo que deu seu sangue para salvar cada pessoa na cruz Jesus encerrou sua obra como sacrifício na cruz Jesus anulou a sentença de morte sobre a humanidade Jesus nos reconciliou com o pai Jesus perdoou os pecados impunes antes da cruz na cruz Jesus fez a purificação dos pecados e encerrou a velha aliança mediada por sangue de bodes e touros porque a bíblia diz em Lucas 22 20 que é impossível que sangue de bodes e touro remova pecados na cruz Jesus expulsou o príncipe deste mundo o anjo caído na cruz Jesus restringiu o seu acesso à terra unicamente porque de acordo com Jó ele podia transitar pelo universo na cruz Jesus acabou com as prerrogativas do anjo caído de ser Deus na cruz Jesus assume o domínio e a autoridade da terra que Adão e Eva tinham entregue ao anjo caído no deserto da tentação Satanás tinha o domínio da terra por isso é que Satanás ofereceu a Jesus o domínio da terra em troca de adoração após a cruz Jesus diz todo domínio me foi dado no céu e na terra no santuário celestial Jesus é o leão que analisa os efeitos do sangue do cordeiro aplicado à vida de cada pessoa no santuário celestial Jesus inicia sua obra como sacerdote e como sacerdote no santuário celestial ele é advogado e juiz no santuário celestial Jesus perdoa os pecados confessados hoje pela humanidade no santuário celestial Jesus dá poder ao ser humano para que vença todas as tentações do anjo caído no santuário celestial Jesus é hoje o único mediador da humanidade é mediador da nova aliança com seu próprio sangue em Lucas 22 20 está escrito que Jesus toma o cálice e diz este é o cálice da nova aliança no meu sangue porque a nova aliança seria celebrada dali em diante com vinho não mais com sangue não tem nada a ver com a abolição da lei de Deus no santuário celestial ele limita as ações do anjo caído com suas tentações sobre todos aqueles que buscam Jesus no santuário celestial e dá confiança àqueles que o buscam com fé com ousadia no santuário celestial Jesus mantém a promessa de destruir o anjo caído após o milênio de acordo com o verso que está em Apocalipse 20 verso 10 Jesus deseja que o busquemos no santuário celestial com ousadia para recebermos socorro socorro de que? das tentações do anjo caído que será destruído após o milênio após o milênio a bíblia nos apresenta a salvação em três tempos na cruz fomos livres da sentença do mal no santuário somos hoje livres do poder do mal na nova terra depois da volta de Jesus seremos livres da presença da existência do mal para sempre não a igreja adventista do sétimo dia não é uma seita não ensina conceitos estranhos à bíblia pelo contrário a igreja adventista está completamente comprometida com a escritura e toda a escritura a IASD é reconhecida e genuinamente reconhecida como uma igreja cristã qual a importância do estudo das sete festas de Israel a interpretação equivocada do ministério de Jesus representado nas festas de Israel abre espaço para a interpretação errada nas profecias de tempo da bíblia páscoa e pães asmos representaram morte e sepultamento de Jesus primícias sua ressurreição pentecostes sua investidura no ano 31 trombetas significou sinais de Jesus a respeito de períodos de tempo profético a respeito do tempo do fim isso aconteceu por volta do ano de 1798 a festa da expiação representou Jesus iniciando o julgamento investigativo no santuário celestial em 1844 e a festa de tabernáculos representa a volta de Jesus a profecia das 2300 tardes e manhãs começa em 457 e vai até 1844 dentro dela está a profecia das 70 semanas que também começa em 457 antes de Cristo e termina no ano 34 da nossa era a bíblia diz em Daniel 9 24 70 semanas estão determinadas cortadas sobre o teu povo ou seja Deus manda cortar 70 semanas que são 490 anos das 2300 tardes e manhãs ou 2300 anos o verso 24 também diz que essas 70 semanas são para o povo judeu então em 457 antes de Cristo eles os judeus literais partem do cativeiro a Babilônia que agora já era o cativeiro persa e partem rumo para casa para a reconstrução de Jerusalém observe que no finalzinho de Daniel 9 verso 25 o finalzinho do verso diz que a reconstrução seria em tempos angustiosos angustiosos Neemias 4 nos conta sobre a angústia que sentiram para reconstruir Jerusalém porque um tal de Sambalat fez a reconstrução ser angustiosa as 70 semanas se referem aos judeus literais e o foco da profecia está na última semana os versos 26 e 27 dizem que na metade no meio da última semana será morto ou ungido ele ou ungido fará cessar o sacrifício e a oferta de majais 500 anos antes de Cristo Deus deu a data do Messias na terra uma profecia maravilhosa profecia que terminou no ano 34 quando os judeus não aceitaram Jesus e selaram sua decisão apedrejando Estevão no centro no centro da septuagésima semana de Daniel 9 24 a 27 está o Messias está a cruz esta é a maior e mais importante profecia bíblica agora nós temos algo surpreendente nesse período vamos dar um zoom nas 70 semanas perfeito Mateus 3 16 17 informa que no ano 27 da nossa era quando Jesus saia das águas do batismo o céu se abriu e uma voz falou do céu este é o meu filho amado em quem me compraso tinha várias pessoas ali Deus não sussurrou mas bradou com o céu aberto evento espetacular agora vamos para Mateus 27 verso 45 esse verso diz que ao meio dia de 15 de Nissan do ano 31 de nossa era quando Jesus foi pregado na cruz a terra ficou em trevas o sol se recusou a brilhar veja o verso 51 houve um terremoto que abriu as sepulturas que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo por uma mão invisível evento espetacular espetacular e vamos para o ano 34 da nossa era abra sua bíblia em Atos 7 verso 55 ali está Estevão antes de ser apedrejado Estevão tem uma visão ele vê o céu aberto de novo o céu aberto e ele vê a glória de Deus e vê Jesus que estava à sua direita evento espetacular evento espetacular no meio da 70ª semana evento espetacular no final dela a semana mais espetacular já vivida na terra imagine como Adão sonhou com esse dia quanto ele almejou que Deus lhe mostrasse o dia do Cordeiro de Deus na terra mas grande parte dos cristãos enxergam um intervalo nessa profecia das 70 semanas e dizem que essa última semana das 70 semanas foi lançada para o futuro e que se refere aos judeus no futuro dizem que haverá o arrebatamento secreto em algum momento por causa desse intervalo que nesse período no futuro os judeus vão se converter ao cristianismo mas por mais que eu leia a profecia das 70 semanas de Daniel 9 por mais que eu procure não encontro intervalo algum na Bíblia essa teoria engenhosamente inventada em anos recentes tira Jesus do centro da profecia dá aos judeus um privilégio profético que eles não têm mais claro que a porta da graça está aberta para os judeus como para qualquer pessoa que só precisa aceitar Jesus como seu salvador e senhor e claro que os eventos finais vão ocorrer sim em torno de Israel mas não de Israel literal mas Israel espiritual eu e você sabe por quê? porque a Bíblia diz isso a Bíblia diz que não é judeu quem o é exteriormente porém judeu é aquele que o é interiormente Romanos 2 28 e 29 e Paulo chama os gregos de irmãos mas os gregos eram irmãos de Paulo ora irmãos não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar 1 Coríntios 10 1 sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão Galatas 3 7 porque não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão Galatas 3 28 e 29 o que a Bíblia está dizendo é que eu e você somos judeus na fé por isso Paulo chamou os gregos de irmãos eu você qualquer pessoa de qualquer tribo língua ou nação de qualquer religião que aceitar a Cristo hoje é parte de Israel é parte da família espiritual de Deus o estudo das sete festas de Israel em sua perspectiva correta nos alinha com os períodos de tempo proféticos e com a agenda divina que Deus tem em relação a terra maravilhoso Deus é importante estudar o santuário levítico em nossos dias o santuário levítico nos informa sobre o plano da salvação em Jesus desde a cruz até o seu retorno à terra estudar o santuário levítico em nossos dias nos permite ver a atitude de Deus para com o pecador e seu plano para salvar o pecador claro que todo ritual era sombra de bens vindouros e se cumpriram em Jesus mas os princípios estabelecidos ali de pureza e santidade por exemplo nos alcançam e devem nortear a nossa conduta hoje uma coisa muito interessante sabia que antes mesmo de Moisés construir o tabernáculo no deserto do Sinai povos pagãos já tinham construído o santuário parecido e pasmem com o lugar santo e santíssimo mas as diferenças entre ambos são imensas no santuário israelita o sacrifício pelo pecado devia ser feito através da morte de um animal limpo prefigurando o cordeiro de Deus santo e inculpável mas nos templos pagãos todo tipo de animal era aceito como sacrifício no santuário israelita sacrifício humano era proibido mas nos templos pagãos sacrifícios humanos eram comuns e sacrifícios de crianças eram apreciados no santuário israelita os sacrifícios tinham a intenção de transformar o coração do pecador e levá-lo a sentir repulsa pelo pecado mas os sacrifícios oferecidos nos templos pagãos pretendiam mudar os deuses aplacando a ira dos deuses para que beneficiassem a comunidade no santuário israelita a divindade se submete ao seu próprio decreto e morre mas no santuário pagão a divindade caprichosa precisa ser apaziguada com sangue inocente no santuário israelita a simples aproximação do israelita com elementos relacionados à morte já lhe causava contaminação cerimonial que exigia purificação para comungar com Deus porque a morte era considerada um grande mal mas nos templos pagãos a morte era celebrada divinizada como parte da adoração enquanto a morte era um elemento litúrgico nos santuários pagãos a morte no santuário israelita era o grande mal por exemplo um homem israelita que tocasse um cadáver adquiria contaminação cerimonial que requeria purificação o objetivo divino era impregnar nas mentes de seus filhos a necessidade de cada um buscar sempre pureza e santidade para viverem na presença de um Deus puro e santo Deus queria um povo com mente incontaminada de aspirações santas e os rituais da purificação os ajudava a manter o foco mas o que é que isso tem a ver conosco hoje? muito porque nós também precisamos manter o foco precisamos manter a mente santa e incontaminada nós também precisamos de insights do Espírito Santo especialmente porque vivemos nas horas finais da expiação no santuário celestial mas hoje a morte voltou a ser celebrada entrou dissimuladamente no meio cristão através de filmes seriados músicas clipes shows parques temáticos videogames e o demônio tem sido domesticado o mal tem estado mesclado ao entretenimento aproximando as últimas gerações de temas como reencarnação bruxaria vampirismo ocultismo magia e muitos outros elementos relacionados diretamente ou indiretamente à morte ao macabro terminantemente rejeitados por Deus no santuário e como manter o foco como manter a mente pura e incontaminada não se mantém então vemos toda uma geração hipnotizada pelo narcótico do entretenimento congestionada com ideias recheadas pelo macabro que enfraquece as percepções espirituais e escraviza ah o santuário você sabe quem foi que inventou a falsificação do santuário na terra foi aquele anjo caído ele foi anjo cobridor no santuário celestial a bíblia diz em Ezequiel 28 14 a bíblia diz assim Ezequiel 28 14 que lá no céu o anjo caído era querubim da guarda ungido pense na arca da aliança e nos anjos esculpidos ali em cima da arca da aliança o anjo caído tinha o status de anjo cobridor porque estava sempre diante do trono ele falsificou a dinâmica do santuário divino e se falsifica se mascara para enganar você pretende parecer um mito uma figura cômica ou lendária nada real nada para ser levado a sério enquanto isso milhares de pessoas são presas em sua teia que jornada estudamos profecias estudamos o santuário levítico e o santuário celestial percebemos o poder que emana do estudo do santuário poder que clareia nossa mente aguça nossa percepção quanto a vontade de Deus para nós vivendo hoje em pleno século 21 e mais o estudo do santuário é fundamental para entendermos o apocalipse é premissa básica para a compreensão das profecias do apocalipse temos aqui o lugar santíssimo o lugar santo e o pátio o pátio representa a terra esse altar aqui representa a cruz de Jesus poucas horas antes do calvário Jesus estava no Getsemane e pede pai passe de mim este cálice orava em agonia suava grossas gotas de sangue e o pai transferiu para Jesus todos os pecados da humanidade assim como acontecia com os pecadores no santuário levítico aconteceu com Jesus na cruz Jesus encerrou a sua obra como sacrifício como oferta ele ressuscitou ascendeu ao céu para ser ministro sacerdote agora imagine o santuário celestial a bíblia chama o santuário do céu de verdadeiro tabernáculo que o senhor erigiu não o homem o nosso grande sumo sacerdote penetrou os céus assentou-se à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário por isso podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna qualquer momento é oportuno porque há um só Deus de um só mediador entre Deus e o ser humano Cristo Jesus homem desde que ascendeu ao céu Jesus é a luz do mundo em quem encontramos sentido para nossa existência Jesus é o pão da vida em quem encontramos força para enfrentar as dificuldades Jesus é o motivo pelo qual nossas orações são ouvidas no santuário celestial ele é nosso amigo mais precioso e nele temos advogado junto ao pai em 1844 aqui no Santíssimo acumulando as funções de advogado enquanto único mediador Jesus iniciou também a função de juiz porque o pai a ninguém julga mas confiou todo julgamento ao filho na cruz Jesus cumpriu a lei que ordena o salário do pecado é a morte aqui no santuário celestial Jesus aplica seus méritos em favor do pecador arrependido porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor quando o juízo investigativo terminar Jesus voltará à terra e lançará a sentença final sobre o principal culpado pelo pecado o anjo caído então haverá um novo céu e uma nova terra isso que foi retratado agora no vídeo é um resumão do apocalipse porque o apocalipse foi estruturado nessa plataforma isso é muito interessante e chegamos ao final da nossa jornada queria falar com você agora você que não professa a mesma fé religiosa que eu sabe que eu preferia que as coisas não tivessem que ser assim eu preferia mesmo que Antílco Epifânio fosse sim o chifre pequeno das profecias de Daniel 7 e 8 eu preferia também que o anticristo que vai se levantar em breve nos últimos dias que tem o mesmo caráter do chifre pequeno fosse um líder carismático ainda desconhecido no cenário mundial claro que eu gostaria que as verdades divinas deixadas nesse livro santo jamais tivessem sido pisadas e que fogueiras religiosas jamais tivessem se acendido e jamais se acendessem novamente por causa desse livro mas não é o que a profecia diz é muito duro caminhar contra o fluxo é muito duro nadar contra a correnteza é tão bom o sentimento de pertencer de fazer parte do todo é tão simpática aquela frase popular que diz estamos juntos mas cada dia que passa se aproxima mais o momento em que eu e você teremos que dar um passo decisivo ou em direção ao fluxo ao estamos juntos ou um passo para trás você sabe uma aliança planetária em torno do bem comum é tendência quem não percebe que o planeta geme quem não deseja uma liderança mundial que ajuste as coisas nesse mundo caótico mas apesar das tendências e do sonho coletivo o conserto que o nosso mundo precisa só acontecerá com a instauração do reino de Deus na terra a vinda de Jesus estudada desde o capítulo 2 de Daniel estamos no limiar de uma nova era estamos entre a festa da expiação e a festa dos tabernáculos que é a volta de Jesus estamos entre o encerramento do juízo investigativo e o segundo advento do nosso Senhor eu seria a primeira pessoa a seguir uma liderança mundial que conduzisse o mundo de volta à Bíblia eu seguiria sim mas Deus nos adverte a rejeitar qualquer liderança que nos afaste do está escrito da palavra está chegando a hora fica firme logo veremos Jesus vindo nas nuvens e ele nos levará para um novo céu e uma nova terra Mateus 25, 34 tem um verso que diz que lá na entrada da cidade santa Jesus nos dirá vinde benditos de meu Pai entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo vamos orar Pai Santo Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra estamos confiantes em tua presença porque Jesus Cristo nos representa diante de ti temos o coração cheio de medo e ansiedade de dores e fraqueza de dúvidas e pecado mas nós reconhecemos que dependemos totalmente de ti por isso imploramos a ação do Espírito Santo em nossa vida pedimos Senhor que o Senhor cuida da gente cuida de casa derrama tua bênção sobre nós nesse momento e nos ajude a experimentar o desejo crescente de te conhecer mais e mais através do estudo diário da Bíblia da tua palavra fazemos essa oração Pai em nome de Jesus porque teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor amém 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 Obrigado.